Com ele, com o Cássio Bruno. Canta pra gente, Cássio Bruno, pra gente mostrar a fotografia aqui, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Olha que música que a gente faz. Alô, amigos! A partir de agora, você vai ouvir o melhor do Brega dos anos 70 e 80. Cássio Bruno, ao vivo em ritmo de Brega. Hoje, sou a saudade em você. Trago aquele adeus que marco. Sinto que você não esqueceu Um ser que em outro viveu Na chama ardente do amor Nada vai impedir que depois Tudo volte a sorrir pra nós dois Quando a voz do mundo calar Quem nos tentou separar Nos proibindo de amar Confesso, muitas vezes eu tentei te esquecer Em cada mundo estranho Eu amei você E toda essa distância só me fez sentir Que tudo é sempre nada Sem você pra mim Nada vai impedir que depois Tudo volte a sorrir pra nós dois Quando a voz do mundo calar Quando a voz do mundo calar E toda essa distância só me fez sentir Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim Que tudo é sempre nada sem você pra mim